Vamos lá turma, como é que estão todos vocês aqui? A montagem do motor da BMW, vocês acompanharam nosso time-lapse aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa entrada de vídeo. Estamos com o motor já instalado no lugar, tem um pano ali para não entrar sujeira dentro da admissão, né? A gente não quer isso aí, beleza? Então aqui, motor já no lugar, agora o que a gente vai fazer aqui é instalar coletor de admissão, todos os parafusos, toda a fiação, ligar todos os componentes eletrônicos físicos aqui, tanto as mangueiras de água, mangueiras do intercooler, tudo, toda a ligação de sonda, toda a parte de downpipe ali, do catalisador, tudo e fazer ela funcionar aí logo na sequência, tá? Então é o tão esperado vídeo da galera aí. E quem compartilhou lá nos grupos de BMW, por favor, compartilha esse vídeo também. Vamos lá, beleza turma? Valeu! Vamos lá. E olha aqui ó, a gente botou uma capa aqui, né? Essa capa horrorosa aqui, né? As empresas hoje estão muito malandras, né? Elas mandam um presente aí para o pessoal que tem canal, aí querem botar a marca gigante aqui e fazer propaganda. Então dá, a gente faz propaganda, beleza? É isso aí, bora lá, vamos fazer isso aqui funcionar. E é isso aí turminha, vocês acabaram de acompanhar a instalação desse motor, nós já tiramos a BMW aqui do elevador de trás, olha aí, temos novos elevadores aí. Colocamos o elevador da frente, porque esse aqui ainda funciona, né? O pessoal lá de trás não está ativo ainda por falta da instalação do trifásico, mas logo, logo a gente ativa ele e deixa funcionando. Beleza? BMW no elevador que funciona, né? Nossos e-master aí, e-master é top, e-master é vida. Corcom, para esses elevadores não me arrependo. Motor já no lugar, já instalei bastante coisa aqui, a gente vai fazer agora a instalação do coletor de admissão, né? Já tem até um pano ali, evitando entrar sujeira. Coletor de admissão já aqui, com o módulo em cima. Corpo e borboleta aqui já no lugar, com todas as suas válvulas. Muito bacana, ó. Anéis, óleo, endividação já novos, instalados. E é isso aí, turma. A gente vai fazer agora a instalação aqui, do coletor, e fazer a sua consecutiva ligação elétrica, né? Que é fio pra caramba. Nós temos todo esse cabeamento aqui, ó. Aqui tem um cabo, aqui tem outro, tem mais lá pra trás, tem aqui, tem aqui embaixo. Tem todos esses cabos aqui. Tem esse tubo de vácuo aqui também pra ligar. Tem fio pra cá, tem fio pra cá também pra ligar. Tem fio pra caramba. Toda a parte aqui, de conexão de motor com chassi já foi feita. A parte de arrefecimento já foi toda instalada. Pressurização quase pronta. Então agora é coletor. Finalizar aqui, partir pra baixo, montar o que falta. E depois vir aqui. Fio de óleo já tá no lugar. Botar óleo no motor e começar a dar partida. Vamos ver se vai funcionar esse carro aqui como deve. Espero que sim. Todo serviço foi feito. A parte física, eu garanto. A parte eletrônica, do jeito que ela chegou aqui na oficina, já é duvidosa. Então a gente vai descobrir depois que instala tudo. Fala turma! Olha aqui, nossa BMW já tá quase montada aqui por baixo. Já estamos trabalhando aqui. Falta bem pouco. Todos os fios estão ligados. Exclusive do câmbio aqui, do sensor de nível de óleo. Os coxinhos parafusados. Como eu disse, como ela veio de outra oficina e faltando muito parafuso, a gente teve que botar uns parafusos normais aqui. Não teve o que fazer, tá? A gente não perde nada em resistência ou segurança, apenas um pouco de estética, né? Quem for um pouco mais ávido por originalidade, vai xingar. Quem prefere a funcionalidade, vai dizer, não, beleza, de boa. Está correto. Vai funcionar muito bem. Aqui é tudo parafuso de aço, 1080. Então não tem problema. Tá tudo bacana. Olha lá, nossa bomba de água já está ali dentro. Olha tudo no lugar. A turbina já está toda ligada. Todos os fios ligados dela. Está tudo certo. Toda mangueira de retorno de óleo, pressurização. Está tudo nos seus devidos lugares, né? Parte de molde, chicote, está em cima de todo lugar. Mas a minha dica aqui agora, nesse take, é essa aqui, ó. Nós temos o catalisador. Veio o catalisador aqui para nós, né? Veio em um bom estado. A gente pode ver ele dentro, ó. Mas eu olhei aqui, opa. Esse aqui é um catalisador que veio de desmanche, né? Com sondas, tudo. E veio assim, ó. Mas isso aqui está errado, ó. Porque, ó. Quando a sonda tem quatro fios, ela é pós-catalizador. E quando a sonda aqui tem cinco fios, ela é pré-catalizador. Lembre que essa dica vale para a BMW 320i Active Flex N20 Turbo, tá? Então a gente vai inverter a posição das sondas. Vai ficar correto. Vamos instalar o catalisador. Colocar o óleo que está naquela sacolinha. São cinco litros de 5W30 aqui. E vamos dar a partida. Ela pegar, funcionar bem. A gente vai desligar, baixar, botar aditivo, botar água, tudo nos seus conformes. E deixar ligado aí por um longo período para a gente testar bem como é que está a saúde desse motorzinho. Fala, galera. Beleza? Agora aqui toda a parte montada, chicote montado, a gente dá a partida e o carro não pega. O que que é? Vamos lá dar uma olhada no scanner, né? Eu já fiz um reset aqui dos códigos. E a gente vai ver agora o que foi que aconteceu. Deixa eu subir até lá em cima aqui, ó. Pronto. Status da bomba de combustível elétrica ausente. Sensor de temperatura externa, sistema elétrico em curto-circuito para positivo da bateria. Quer dizer, isso aqui está sim porque o sensor de temperatura externa está faltando. Não tem, tá? Trava de estacionamento solta por defeito, plausibilidade do comando do motorista. Feedback do sensor. Ele não entra em parking lá. Do jeito nenhum. O câmbio não está entrando em parking. Provavelmente o nosso joystick tem algum defeito aí, tá? Vamos para o próximo código. Aqui, temperatura externa, sinal inválido, né? Está faltando que você erra alguma coisa. Módulo eletrônico dianteiro, proteção do ciclo, entradas capazes de acionamento travadas. Pode ser isso. Esse carro veio de outra oficina, veio sem bateria, não sei como que desmontar, se for da jeito correto, se desmontar de qualquer jeito e podem ter travado a unidade do motor. E isso é uma coisa que aqui na oficina eu não resolvo, né? Ignição ligada, limite de partida atingido ou ignição ligada por um longo tempo. Isso aqui pode ser para as tentativas que a gente deu aqui, foram as quatro ou cinco partidas. Farol de neblina direito com defeito, tem uma lâmpada queimada ali. Memória de falhas da central cheia, sem controle, falha na unidade. Direção hidráulica, né? Eletromecânica. Sensor de torque de direção elétrica, índice de ângulo de direção, índice ausente. A direção elétrica não está funcionando. Pode ser por quê? Porque a unidade está travada, ela não vai mandar o comando para a direção elétrica, né? E aqui, sensor de nível de combustível direito, sensor de nível de combustível esquerdo, também tudo com defeito, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que encaminhar essa unidade para desbloqueio. Beleza? Sensor de temperatura externa já foi corrigido. É aquele... Deixa eu ver aqui, ó. É aquele carinha ali, ó. Esse é o carinha, tá? Já apagou o código de falha. Já corrigimos o código aqui da Westgate, tudo certo. Mas temos ainda o código de falha da bomba de combustível, né? E pode ser isso que esteja travando a nossa BMW aqui. Ela está aqui no elevador. E... Abri as portas, removi banco. Estou com o carregador aqui, dando uma carguinha lenta na bateria, para a gente testar como é que está a situação. Mas tem mais um porém aqui, ó. Removi o banco. E chego aqui no carro. Vou olhar como é que está a situação da bomba. Vou testar a bomba de combustível para ver o que está acontecendo. Por que estamos tendo código de falha ausente de sensor de nível e sensor e bomba de combustível? Não tem bomba. É, ué. Veio assim da outra oficina. Veio sem a bomba de combustível. Veio sem o módulo completo. Então, nosso vídeo vai chegando por aqui. Vamos conversar um pouquinho aí. Nosso vídeo vai chegando por aqui, né, galera? Os pentelhos de plantão. Ele pergunta, cadê a BMW? Cadê a BMW? Um desafio que nem esse? Cara, não sei se eu pego de novo para fazer. Porque punk. Punk para caramba, tá? BMW que chegou faltando. Peça para caramba. Chegou aqui com muito defeito de chicote. Você está com defeito na unidade de comando também. A gente vai ter que mandar consertar essa unidade de comando. Chegou toda desmontada. Motor no porta-mala. E agora que a gente montou a mecânica, ela dá a partida tudo certo. Temos ali uma bomba de alto que o proprietário comprou a que veio errada. A gente só descobriu quando colocou. Porque quando foi ver o plug, o plug é diferente. O plug é totalmente diferente. Eu vou mostrar ainda para vocês isso aí. Aqui, só para deixar claro com os penteiros de plantão. Olha aqui. Olha aqui. Totalmente diferente o plug. A gente só descobriu depois de montar. A gente foi ver os outros códigos de falha. A gente foi resolvendo, 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 resolvendo. Ah, vamos testar a bomba agora. Tira banco, vai lá. Não tem módulo de combustível. E aí, como é que faz? Cerramos o vídeo por aqui. Vamos pedir para o dono, solicitar para o dono conseguir essas peças aí. Ou vamos conseguir os links, tudo mandar para ele. Ele compra. E depois a gente monta esse carro. O que falta. E continua trabalhando. Para fazer essa BMW funcionar. É. É um desafio? É um desafio. Não é rápido. Não é barato de fazer. E, cara, não sei nem se está valendo a pena ainda continuar. Porque, ó. Chegou aqui os 95% de pronto do carro. Não vai desistir? Não vai desistir nada. Deve ir até o fim. Mas não ser o barato, tá? Eu chuto para vocês aí que já está em mais de 50% do valor do veículo. A brincadeira aqui. Depois que terminar, quando o dono vier buscar. Já funcionando. E a gente pergunta para ele se ele quer revelar valores. Se ele não quiser revelar, não sou eu que vou dizer, tá? Mais uma coisa dos pentelhos de plantão. Nem sempre o proprietário quer dizer quanto gastou no carro. Beleza? Não é a oficina que não diz. Às vezes o proprietário não quer falar, tá? Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Deixem seu like, seu comentário aí. Compartilhem nas suas redes sociais. A Beamer está voltando. Ainda tem bastante coisa. A guerra não está ganha. Mas tem muita bantalha aí que a gente já venceu. Então, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam. Deixem aquele like bacana. Fui. Tchau. E a gente termina o vídeo assim. Tchau.